Aviso, essa é uma versão livre, não baseada na letra original da canção. Se ela evita te olhar, pensa em bem, é melhor pular fora. Se a relação já esfriou, se o que era amor acabou, termine com ela, porque afilando. Não insista com ela, porque tudo desandou. Amar por dois é ilusão, quando o outro já não quer, termine com ela, porque afilando. Se ela só te dá bolo, se ela não diz eu te amo, se ela está com outros, com certeza ela pula cerca. Se ela não te trata mal, mas também não te traça bem, se não te responde o whatsapp, com certeza ela não sente nada. Se a relação já esfriou, se o que era amor acabou, termine com ela, porque afilando. Não insista com ela, porque tudo desandou. Amar por dois é ilusão, quando o outro já não quer, termine com ela, porque afilando. Se insiste e diz que é uma fase que tudo vai ficar bem, acorde, não se engane. Ela não gosta de ninguém, se insiste e diz que é uma fase que tudo vai ficar bem, acorde, não se engane. Ela não gosta de ninguém. Termine com ela, porque afilando. Não insista com ela, porque tudo desandou. Amar por dois é ilusão, quando o outro já não quer. Termine com ela, porque afilando. Com ela, com ela, com ela, afilando. Com ela, com ela, com ela, afilando. Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo!